Companheiros, estamos aqui em Barca d'Alva, um sítio onde dominam os cruzeiros, a paisagem é lindíssima. Está aqui a branquinha e a pretinha, neste cenário espetacular. Ali ao fundo é a antiga estação de Barca d'Alva, que já filmamos no vídeo. E a ponte onde passava o comboio, digam lá se este cenário é verdadeiramente espetacular. Brutal! Não se esqueçam de subscrever o canal para vocês de moto e vejam o vídeo no meu canal. Então já acompanheiros... ... ... ...